Perdi meus pais, meus irmãos, meus amigos. Perdi meu trabalho, minha inspiração. Ah, Dora do Mar. Você virou estrela e tentou fugir da Magnífica. Por que você foi embora? O quê? Desistiu do cinema? Eu cansei de tirar a roupa. Mas o destino, mais uma vez, te jogou numa rede de intrigas e traições. Sua irmã voltou. Voltou pro Brasil. Voltou pra Magnífica. A segunda temporada, ela é mais pesada do que a primeira. E a Dora, o destino dela foi talvez o mais trágico de todos os destinos dos personagens que a gente tá seguindo, né? Você é preso? Depende. Depende do que você tá disposta a entregar. Eles usam a Dora bastante, assim, e ela se permite ser abusada e usada por todos eles. Ela já aprendeu a lidar com as imprevisibilidades da vida e a contorná-las da melhor maneira possível. Você é muito bem-vinda aqui. As personagens que ela vai descascando, assim. Eu sou uma pessoa perigosa e abiciante. A bandida. A mulher lá, pelo amor de Deus, ela tá cheirando na porra do Zé. A drogada. Você é uma menina sensível, muito corajosa. A mulher que quer ser amada, que precisa ser amada, que ama também. Então são coisas muito delicadas, assim, que você vai transitando, né? Para a Dora enfrentar seu destino, a ficção é a única saída. O que você quer? Eu quero amor. Eu sou a Simone Spoladori e a gente tá de volta com a Magnífica 70 aqui na HBO. Magnífica 70. Nova temporada. Só na HBO.